O Superior Tribunal de Justiça analisou o recurso de um servidor público acusado de receber valores de diárias indevidamente. Mesmo impedida de demitir por força de liminar, a administração pública pode cobrar ressarcimento de servidor investigado em processo administrativo disciplinar. Na administração pública é assim, qualquer deslize disciplinar, grave ou não, pode ter como consequência punições leves ou severas. Nós temos a lei 8.112, que é o regime jurídico dos servidores públicos civis, e lá prevê os direitos e os deveres do servidor. Se porventura ele violar um dos deveres, ele sofrerá um processo administrativo disciplinar que poderá culminar com uma advertência, com uma suspensão ou mesmo com a sua demissão do cargo público. Também temos a lei de improbidade administrativa que prevê a punição do servidor em caso de desvio de verba, ou seja, se houver favorecimento a terceiros ou a si próprio. Então é uma norma que, conjugada com 8.112, também pode levar à punição do servidor, seja com a demissão, seja com o ressarcimento horário daquilo que ele desviou. E no caso de cobrança de valores recebidos de forma indevida, se o ressarcimento for determinado pela administração, ainda durante as investigações, o servidor deve realizar o pagamento. Esse foi o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao rejeitar mandado de segurança de um servidor público do Ministério da Agricultura, que contestava a cobrança de valores de diárias recebidas por ele. Foi aberta uma sindicância no Ministério e, de acordo com a apuração, o recebimento foi indevido. Para os ministros do STJ, a cobrança de valores é uma obrigação civil, enquanto o processo que pode resultar na demissão do servidor diz respeito a uma responsabilidade disciplinar. Agora, o servidor do Ministério da Agricultura tem a obrigação de ressarcir 112 mil reais referente ao recebimento indevido das diárias. O pagamento pode ser parcelado com até 10% do valor da remuneração dele. Caso ele seja inocentado, o valor é devolvido, mas se ele for culpado, terá que pagar o total imediatamente.